Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos aqui a mais um vídeo no nosso canal Top Delícias e hoje gente a receita é sorvete de chocolate, um sorvete delicioso com apenas três ingredientes e que fica muito saboroso, muito fácil de fazer, inclusive gente não vai leite, fica delicioso, vem comigo para o preparo dessa delícia. E para o preparo dessa delícia eu tenho aqui um abacate, eu vou colocar aqui gente, esse abacate, vou adicionar aqui meia xícara de açúcar demerara, mas você pode usar açúcar de sua preferência, tá bom gente, o adoçante aí da sua preferência e meia xícara de chocolate 50%, olha só gente, se você for diabético, se você está com a diabetes alterada, eu aconselho que você use o chocolate sem açúcar, tá bom pessoal? E aqui que é opcional, é só se você quiser, se você gostar, você pode estar usando essência de baúlha, uma colher de chá de consistência de baúlha, tá bom? E aqui é o seguinte, você vai bater no liquidificador gente, e vai parando o liquidificador e com a espátula você vai misturando, tá? Desliga o liquidificador, misture com a espátula e volta a bater, até ficar com a consistência assim homogênea, tá bom? Bom pessoal, depois de bater bem, olha só a cremosidade né? Batendo, misturando com a espátula, eu vou colocar aqui nessa vasilhinha que eu tenho aqui gente, aqui é uma vasilha de isopor, né? Eu vou colocar aqui, mas você pode colocar em uma vasilhinha, né? Um recipiente de plástico que você tem aí, você pode estar colocando, se você quiser em mais quantidade, aí é só você dobrar a receita, tá bom? Vou colocar tudo aqui dentro, raspar bem aqui o meu liquidificador, né? O liquidificador, pra aproveitar bem essa delícia pessoal. Então gente, já coloquei aqui na vasilhinha o meu sorvete, agora eu vou levar pro freezer, deixar lá por algum tempo, depois eu volto, falo pra você quanto tempo ficou no freezer e mostro como ficou essa delícia, tá bom gente? Não, sai daí! Pessoal, olha só isso, já coloquei aqui em outra vasilhinha aqui o meu sorvete, gente, esse sorvete fica mesmo uma delícia, fica bem queremos, fozinho mesmo, tá bom? Olha só, não fica com gosto de abacate, fica com gosto de chocolate mesmo, que é o que a gente quer, né pessoal? O abacate é somente pra dar aquela cremosidade ao sorvete, deixar ele mais cremoso, mais delicioso. Olha isso, olha isso pessoal, vou tirar aqui ó, vou pegar aquela experimentada. Hum, muito bom, geladinho, fica uma delícia! Imagine só gente, muito gostoso. Geladinho e saboroso, ficou três horas, né? Deixei três horinhas aqui na minha geladeira, lá na parte de cima, né? Um congelador e ficou top, delícia mesmo pessoal. Vale muito a pena você fazer. Lembrando gente, que o abacate, pra você que é diabético, é uma gordura muito boa, a gordura do abacate pra você. Vale muito a pena você também consumir o abacate aí em sua casa, tá bom queridos? Olha só, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos e parentes, tá bom queridos? Olha só, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!